Sapequinha Sapequinha Quando os amigos mexem a danada da risadinha Da risadinha Sapequinha Quando os amigos mexem a danada da risadinha Da risadinha Só que essa mina dá mó raiva Provoca a noite tudo e no final nunca quer nada Se a gente chega junto ela debocha vira cara E já deixa bem claro que hoje ela só quer dançar Só que essa mina dá mó raiva Provoca a noite tudo e no final nunca quer nada Se a gente chega junto ela debocha vira cara E já deixa bem claro que hoje ela só quer dançar Só quer dançar Sapequinha Só vai pro baile funk pra beber e ficar louquinha Ficar louquinha Sapequinha Luzinha com decote e o short Mostra a pupinha Mostra a pupinha Sapequinha Quando os amigos mexem a danada da risadinha Da risadinha Sapequinha Quando os amigos mexem a danada da risadinha Da risadinha Só que essa mina dá mó raiva Provoca a noite tudo e no final nunca quer nada Se a gente chega junto ela debocha vira cara E já deixa bem claro que hoje ela só quer dançar Só quer dançar Só que essa mina dá mó raiva Provoca a noite tudo e no final nunca quer nada Se a gente chega junto ela debocha vira cara E já deixa bem claro que hoje ela só quer dançar Só quer dançar Sapequinha Só vai pro baile funk pra beber e ficar louquinha Ficar louquinha Sapequinha Luzinha com decote e o short Mostra a pupinha Mostra a pupinha Sapequinha Quando os amigos mexem a danada da risadinha Da risadinha Sapequinha Quando os amigos mexem a danada da risadinha Da risadinha Sapequinha 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 Obrigado.